Do Vila Nova, o Vila Nova, gente, que enfrenta o Paysandu na quinta-feira, fora de casa, e a zaga do time quer ajudar nas jogadas de bolas paradas. O melhor goiano na Série B, e já faz tempo que o Vila Nova ocupa as primeiras posições. Neste momento, é o terceiro colocado, e mesmo apenas empatando com o Londrina, o grupo segue confiante, sem dar importância para vaias ao técnico Emerson Maria na última partida. Com certeza, o nosso comandante, o Emerson além de um treinador, para a gente ele é um professor na verdade, nos ensina bastante com as derrotas, com as vitórias, não deixa o time se iludir nas vitórias, e não deixa o time se abater também nos resultados negativos. Ele é um cara sensacional e sem dúvida um dos melhores que eu já trabalhei. A desatenção no gol do Londrina, nos minutos finais, ainda repercute no Anésio Brasileiro Alvarenga, e também a falta de gols. Até nós, defensores, nos incomodamos, que ano passado a gente fazia um ataque, esse ano infelizmente não conseguimos nenhum gol ainda de bola parada, isso nos incomoda bastante, para poder ajudar e tirar esse peso de cima dos meninos também. O que nós tentamos passar para ele é tranquilidade, a gente fala que nós vamos defender até a morte, e que eles vão ter oportunidade, vamos fazer, tiramos esse peso deles, essa responsabilidade. Porque não adianta eles carregarem esse peso, porque senão as coisas não vão acontecer. O jogador tem que jogar tranquilo, tem que entrar para campo e jogar com alegria, para que as coisas possam acontecer. O próximo jogo é em Belém, contra o Pai Sandu, no reencontro com o atacante Moisés. Jogos contra o Pai Sandu, lá na Cruz Uça, são sempre difíceis. Nós vamos preparados para tudo, para todo tipo de diversidade. Sabemos que vai ser um jogo de muito duelo, e a equipe que vencer mais duelos, com certeza vai sair vencedora. Sabemos o momento que eles vivem, estão pressionados também, então a gente vai para lá, para buscar os três pontos. Em relação ao Moisés, eu ainda nem tive tempo, porque nem dormi direito ainda. Mas vou passar uma mensagem para ele sim, e se Deus quiser, não vai dar para ele não. Tá certo. E o Moisés, que é querido da torcida colorada dessa vez, não vai ser não, né? Está no time adversário. Amanda Marinho, sobre essa questão dos gols, né? Em 14 partidas, o Vila Nova marcou 13 gols, ali a zaga está querendo ajudar. Isso porque ano passado, a zaga do Vila ajudava bastante. Giovani foi um que também falou com a imprensa, falou a mesma coisa, que o sistema defensivo tinha que ajudar mais nessas bolas paradas. Wesley Matos é um bom jogador nessa bola aérea. Então, o Jareta também, inclusive na bola parada, o Jareta no começo do ano tinha feito aquele gol de falta, né? Mas depois sumiu. Então, o Vila precisa apostar mais nessas jogadas. Eu acredito que o Emerson Maria treine muito isso, mas na hora do jogo não está dando certo. Talvez rever alguns posicionamentos para que isso se torne mais efetivo e o Vila possa conquistar mais gols, né? Porque 13 gols em todo esse campeonato brasileiro da Série B, 14 jogos, é muito pouco. Em time não dá para subir desse jeito.